Antes do espetáculo tem competidor que reza. Afinal, o esporte é perigoso mesmo. Que o diga o Robson, que é a salva-vidas no rodeio. Ele tem que usar essa proteção nas pernas porque já foi ferido na arena. Chifrada de boi. Mandou o chifre, abriu tudo. Chifrada de boi. Você não abandonou esse trem aí não? Ah, não pode, né? Tá no sangue, né? Tá. Como no futebol, aqui o público lota as arquibancadas para assistir o rodeio. O Rodrigo Dias garrou. Ele é o Alessandro. Vai tudo embora. Tudo vai te pular. O esporte também é perigoso. Foi tudo embora. A pessoa assistência médica, o salva-vidas, chegam por lá, chegam por lá. O susto foi grande, mas por sorte, nada de mais grave. Enquanto isso, nos bastidores, os peões se preparavam. Pediam proteção. A gente sai com saúde e vida, sem nenhum pisão de um touro ou de um animal, né? Pedido de proteção que o Eduardo sempre faz. Ele é salva-vidas de rodeio há 11 anos. Função que exige entrar na frente do touro para salvar o peão. Nosso coração está na ponta da chuteira ali, né? Porque a gente dá a vida. O nome já fala, salva-vida, porque a gente dá o corpo da gente, às vezes, para poder bater, para poder salvar o peão. A gente cai num momento difícil, ele chega até ele por cima, pula na cabeça do boi, sabe? Ele chega e tira o trem para eles mesmo. Ele chama o perigo para eles mesmo. A gente está mostrando agora imagens. Eu queria também aqui registrar o seguinte. A gente colocou uma camerazinha no salva-vidas. Antigamente chamava de palhaço. E o Lucas está aqui comigo. O Lucas, ali não tem jeito, hein? Cara, o boi de frente mesmo, né? Haja coragem, hein? Não tem jeito. A gente tem que... Assim que dá os 8 segundos do combustidor, a gente tem que entrar em ação com sangue frio e... Tem que ir para cima, tudo ou nada. Você está há quanto tempo enfrentando os boi nas arenas? Dois anos e meio trabalhando em profissão. Me diga uma coisa, você já teve alguma situação assim que te causou algum medo, algum perigo? Já, sim, já. Uma vez eu sofri um acidente grave, um boi pisou na minha cabeça. Mas isso é consequência do trabalho, acontece e tem que ir para cima. É, tá certo. Então, você vê que hoje ele está assim, bonitão. Ontem ele estava vestido aí para enfrentar e ajudar os peões. A gente colocou essa camerazinha aqui, ó, que eu quero mostrar para você. Essa camerazinha aqui ontem no Lucas, né? Que ajudou a gente e pôde registrar, portanto, mais de perto essa sensação, essa emoção toda aqui dentro da arena. Obrigado, viu, Lucas? De nada. O rodeio tem peões, locutores, comentaristas e salvavidas, que se preocupam primeiro com o profissional e depois com ele mesmo. Temos que arriscar a nossa vida, colocar na frente do touro para salvar o nosso companheiro. Isso aí é muito gratificante para nós. Nós temos muita emoção de ficar aqui dentro. Mas tem vezes que o touro passa da conta. Aí sobra para o peão, que sai carregado. Mas a salvo, graças ao trabalho dos salva-vidas, como o Cachoeira, que está há 15 anos na profissão. Eu me sinto satisfeito por, uma, para ajudar os amigos e fazer o que gosta, né? E aí a outra parte? Outra parte é viajar, conhecer muita gente, igual eu sei, assim. E aí, levando, né? O dia a dia. E levar o dinheiro para a família, né? Os anjos do rodeio também estiveram ali para ajudar a conter a ansiedade e a tensão dos peões nas últimas provas. E é preciso muito treino para se equilibrar entre tantos pulos. Depois de cada duelo, são os salva-vidas que entram em cena para acalmar o bicho. Muntar é fácil, tu iria segurar. Se eles se arriscam assim, imagine Alexandre. Chicletes, como é conhecido nas arenas do Brasil, é salva-vidas do rodeio. É ele quem cuida da segurança dos competidores. Coloquei o rodeio hoje como minha vida, meu mundo. Se eu gosto, eu amo. Que foi projetado pelo Oscar Niemeyer. Aqui ao fundo, estão todos preparados. Daqui a pouco tem o show da grande estrela da noite, Garth Brooks. E vocês pensam que a estrela e aqui as pessoas principais nessas competições são os peões? Vocês estão enganados. Aqui ao meu lado, que ele é presidente da Associação Brasileira de Salva-Vidas. Ele vai me contar um pouquinho dessa loucura que são as provas de tudo que vocês passam aqui. Haja adrenalina, hein, Rona? É, adrenalina é a coisa mais pridencial que existe dentro do nosso trabalho que a gente faz, né? E principalmente estando aqui dentro dessa arena aqui, que ela é internacional, que a Barreza é grande demais. Muita gente que está envolvida e que está olhando o nosso trabalho, né? Bom, são 22 anos já que você trabalha nessa função de salva-vidas. E o que vocês fazem na arena para se proteger dos animais? Olha, a gente, acima de tudo, né, a gente tem que citar o nome do Senhor, Pai Eterno que é Deus, depois do nosso Senhor Jesus e da Senhora Aparecida. Mas nós temos a nossa forma de trabalho, o nosso jeito de trabalho, nossos equipamentos que a gente usa. Vamos mostrar aqui, isso daqui é uma das proteções que você usa, coloca aí para a gente ver. Então esse é um colete. Esse é um colete. A prova de touro, não é a prova de bala. Ele ajuda só a amenizar, porque dependendo da acertada do touro, se ela for certeira mesmo, alguma coisa vai acontecer com a gente. Isso aqui é importado lá nos Estados Unidos, a gente trouxemos para cá, para o Brasil, para ajudar o nosso trabalho aqui. E se o touro vier para cima de ti, o que tu faz? Não dá tempo nem de correr, gente. É, a gente tem que correr e se esquivar, né? Mas tem uma... você usa alguma técnica para isso? Você salvar vidas, tem treinamento? Como funciona? A técnica que a gente mais usa é a nossa ginga e nossa agilidade. Com o touro você não pode correr alinhado. Você tem que correr em volta do touro girando, onde você quebra a velocidade dele. Fora isso, existem cursos de salvar vidas, tem o nosso treinamento básico que a gente faz também. A gente ensina o pessoal, os moleques mais novos que estão vindo, para que eles possam entrar preparados dentro de uma arena de rodeio. Porque o trabalho nosso é perigoso. A cor vermelha deixa o touro mais bravo, mais irritado? Não, isso aí é um mito. É um mito? É um mito. O touro, ele enxerga igual ao ser humano. Todas as cores, eles enxergam. Não adianta de nada, gente. Ó, e já vai começar, hein? Vamos lá, tem muita coisa para a gente mostrar aí. Obrigada, Ronan. Eu que agradeço a todos vocês. Um abraço para a Mauri. Valeu.